Repertório e nova tensão, tinha dado aquele jeitinho no comando do dedê, vai, vamo simbora, vem A diferença, é bom Eu fui provar e muito louca, há 25 anos, só perdido há 7 anos Eu fui provar e muito louca, há 25 anos, só perdido há 7 anos, o que vai acontecer? Se juntou com o Rodrigão, eu tava bem de uma hora Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Olha o bruninho na batera, a cantaleira vai tocar E foi pro baile muito louco, a fim de se morrer Só perdi, mas o que vai acontecer? Foi pro baile muito louco, a fim de se morrer Só perdi, 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Você juntou com a minha tatuja pra namorar Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Essa briga se vir na bunda, eu tenho todinho pra pegar Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Olha o solinho, o Rodrigo, o patulado, o patulado Quem gostou dá uma vaia Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar É, aprendeu a dança que é bom demais Uma imaginação da batida do papai Estreme tudo, quando solta o pate não Eu só acorde o médico Tem que rasgar a porra nesse grave do paredal Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Sindor com a esposa Sol, 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 sol Sol, 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 só Sol, 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 sol O bom dia tá dançando essa dança A fina tira quando swing e balança Só pode o médico Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Quem aprendeu a dançar que é bom demais Com a envolvência tá batida, meu papai Estreme tudo, pode salto, bate não Só pode o médico Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Desceu, desceu, desceu Sol, 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 sol Olha o Pedrinho tá lançando essa dança O que já dá, o que já dá, o que já dá Tem que rasgar a porra desse caro Teste, tente, 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 t Salve, 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 sal Obrigado.